O meu nome é Tânia e, mais uma vez, sejam bem-vindos ao Meu Tempero Gosto. Olha como tá ficando. Hoje eu vou ensinar vocês a preparar uma fritada super rápida e bem gostosa, com tudo quanto é restinho que tiver na sua geladeira, tá? Aqui eu tenho batatas, que eu já cortei ela em Malaminas, tá? Eu já deixei ela na água. Aqui eu tinha um restinho de queijo Buda. Pode ser mussarela, pode ser quem tá em Minas, quem tiver um queijinho canastro, meia cura. Fica à vontade com qualquer queijo, tá bom? Aqui, ó, gente, essa aqui é a cenoura, tá? Vou mostrar uma curiosidade pra vocês aqui do Canadá. Aqui a gente acha esses três tons de... essas cores de cenoura. Tem a laranjada tradicional, né? Tem essa amarelinha e essa roxinha, tá? E elas são muito saborosas. Aqui a gente costuma achar desses tons. Também tem beterraba. Quando eu achar delas no mercado também, eu vou comprar pra mostrar pra vocês. Batata doce também, tem uma variedade também de cores também. Tem batata também. E assim, toda vez que eu achar elas com variedade de cores assim, eu vou trazer pra vocês essa curiosidade. Então, eu tô usando essa cenoura amarela aqui, tá? Que eu ralei uma. Aqui eu tenho cebolinha, pimentão vermelho, cebola e eu tinha um restinho de carne de porco. Que aí eu cortei ela também em cubinhos. Tem ovos, pimenta ou sal temperado, que eu já ensinei aqui já no canal. Tem o creme de leite. Em vez do creme de leite, vocês podem usar o leite também, normal. Ok? Vamos pro preparo? Pronto, gente, ó. Já escorri a água da batata. Deixa eu só dar mais uma diquinha, gente. Essa fritada, eu preferi fazer com a batata em rodela. Mas, normalmente, eles fazem com ela raladinha, assim, igual eu ralei a cenoura, tá? Mas é opcional, viu? Aí eu coloquei a... já tirei... escorri a água da batata. Vou colocar a cenoura. E vou colocar tudo isso aqui, ó. Cebola, a carne, o pimentão e a cebolinha pitadinha. Vou colocar o queijo. Vamos colocar... Meia colherzinha de café e tal. Pimenta bonita na hora. E agora vamos quebrar os ovos. E aí, o que a gente vai fazer? Eu vou misturar aqui primeiro. Pra não correr o risco de ficar em algum lugar do ovo sem misturar, né? E aí, ó. Aqui eu vou colocar um pouquinho de creme de leite. E vamos dar uma misturadinha. Pronto. E aí, agora a gente joga tudo isso aqui. E agora vamos misturar. E aí, eu já tô fazendo isso aqui, gente. Lembrando, já deixei meu forno pré-aquecendo a 180, tá? Pra gente não perder tempo. Pronto. Minha panela já tá aquecida. Eu já coloquei azeite. E aí, agora a gente vai transferir tudo isso pra cá. Olha pra vocês verem o tanto que rende, ó. Vai dar uma frigideira dessa cheia. E aqui eu só coloquei no fogo, gente. É só pra... Pra poder dar uma aquecidinha no fundo. Quem quiser colocar mais algum queijinho aqui por cima, pode colocar mais queijo, tá? Pode ficar à vontade. Mas eu vou colocar só desse jeito mesmo. Bom? E agora, forno. Até tudo isso aqui agora dourar, tá bom? E as batatas não vão ficar bem cozidinhas, viu, gente? E agora vai pro forno. Pronto, gente. Olha só que coisa mais linda. Aproveitei e preparei uma saladinha de alface. Piquei tomate e pepino. E agora, vamos temperar essa saladinha com um pouquinho de sal, azeite. Prontinho a nossa salada. E agora, vamos partir. Olha como tá crocante. Olha isso, gente. Olha. Que beleza. E é isso, gente. Essa foi a minha receitinha de hoje. Espero que vocês tenham gostado. E bom apetite. E até a próxima. Um super beijo. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau, tchau. Transcrição e Legendas Pedro Negri